Já conhece a melhor fonte de informações e dicas em um único só lugar? Conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends, um e-book cheio de informações onde vai melhorar muito a sua jogabilidade. Isso tudo em um único só lugar, você não precisa sair pra pesquisar mais nada. Tudo você encontra aqui, primeiro link da descrição. Tá tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês o novo personagem do Mobile Legends Assassino. Alguns de vocês já viram essa jogabilidade aqui no canal, só que, na verdade, teve uma atualização no servidor avançado da Indonésia, tá? O servidor avançado ou avançado, né? Duas vezes avançado em comparação ao nosso. Lá já tem esse personagem, mas não tem revelado seu visual. E sua jogabilidade já foi revelada, tá? Tem coisas interessantes, porque algumas coisas parecem com o Lancelot. Outras tem clone, que é a questão da sua ultimate. E eu vou estar mostrando no vídeo de hoje pra você, tá bom? Mas antes, eu tenho um recado muito da hora pra dar pra você em relação ao comentário de vocês mesmo, tá? Muitos de vocês comentaram no último vídeo aqui do canal quando eu falei sobre as ranqueadas do Mobile Legends e pareamento, né? Muitos de vocês reclamaram, dizendo que não estavam conseguindo jogar partidas. E uma coisa muito interessante que eu quero falar pra vocês é sobre a mentalidade de alguns de vocês. Mas é um recado bem rápido, tá? Muitas vezes você joga a sua primeira partida do dia, ganha ela e, em sequência, você quer jogar mais. Porque acionar um instinto faz com que você queira jogar mais, que você queira vencer mais. Aí você perde sua segunda partida, depois vai jogar de novo e perde de novo, e de novo, e assim vem aquela chamada sequência de derrota que muitos estão acontecendo muito com frequência aqui na comunidade brasileira, né? Mas isso pode ser muito bem por questão da sua mentalidade. Sim, tem motivos em relação a trolls? Tem sim, mas na maioria das vezes tem relação com a sua mentalidade, tá? E o guia definitivo do Mobile Legends, ele ajuda também a sua mentalidade e sua mecânica, tá? Então, esse guia é um e-book cheio de informações pra caramba, tudo num só lugar. Você não vai precisar nunca mais pesquisar nada além do guia, tá? Você pode a qualquer momento estar com o seu guia lá, você vê o que você quiser aprender, revisa, e você não precisa pesquisar mais encanto nenhum. Essa é a magia do guia, tá? Então, tá no primeiro link da descrição, vale a pena você estar conhecendo. E aproveita, dá o like nesse videozão, né? Que deu um trabalhinho. Lembrando, o conteúdo não é meu. Eu tive que editar esse conteúdo que tava um pouco bagunçado, tava separado. Então, editei e juntei umas coisas com a outra que saíram recentemente. Então, a gente vai tá vendo agora, tá bom? Deixa eu ver se o som tá baixo aqui, pra não tá fazendo barulho. A Ultimate dele, rapaziada, é Cria Clones. O estranho desses clones, né, da sua Ultimate, é que juntou os heróis a seu redor. O que é que eu acredito que vá fazer essa questão da sua Ultimate? Ela vai criar uma espécie de campo de força, tá bom? Ele tá reduzido um pouco a velocidade pra você entender um pouco mais sobre o personagem. A primeira habilidade, vamos por partes, né? A primeira habilidade, rapaziada, ela é como se fosse um leque de dano. Lembrando um pouco do Lancelot, mas não é exatamente assim, tá? Você vê a skill, mas não quer dizer que vai ser dessa forma. E também não é o Julian, que alguns de vocês vão falar que é o Julian, porque tá aparecendo ali. Isso eles colocam quando o personagem tá sendo em desenvolvimento, tá? Essa primeira habilidade é uma habilidade em leque. Provavelmente o visual vai mudar, mas é interessante porque, como a gente vê, ela arrasta o personagem, como se fosse a Ultimate do novo herói Arlotte, né? Que ele arrasta o personagem. É como se fosse, basicamente, da mesma forma. E sempre que você utiliza a primeira habilidade ou a segunda habilidade, vai descontar da outra. Tipo, usei a primeira, descontou da segunda. Então, em algum momento, a quantidade de skill vai acabar e eu vou ter que esperar recarregar novamente. É interessante? Sim. Mas, porém, nem tanto, né? Porque, mas se você for contar, você tem 4 a 5, os 5 vezes que você pode utilizar a habilidade, eu acho, né? É 4 a 5, são 4. E você praticamente vai poder utilizar 2 de cada uma antes que fique sem. E também tem a Ultimate, né? A Ultimate, ela cria clones até o momento, mas que, ao meu ver, ela é como se fosse um campo de força. Basicamente, todas as suas habilidades são campo de força. Lembrando até mesmo um pouco da Ultimate do Kadja, tá? A Ultimate do Kadja, ele cria um campo de força em volta do herói inimigo. Só que esse aqui é de forma abrangente, um pouco maior. E também conta com todas as suas habilidades. Não é só uma. A Ultimate arrasta os personagens. Olha, como você tá vendo, os clones pegam, basicamente, uma área bem longa. Eles copiam suas habilidades. A sua primeira skill também arrasta os heróis. A sua segunda habilidade também, que é um dash, mas mesmo assim, arrasta os heróis que tiverem ao redor. Eu acredito que, basicamente, se a gente for pensar numa construção de skill pra esse personagem, as habilidades dele, tudo que você fizer próximo a um herói inimigo, você vai arrastar esses heróis ou vai controlar eles de alguma forma. É como eu falei, é um Kadja, só que com todas as suas habilidades, como se fosse a sua Ultimate e de formas separadas, né? É um pouco complicado de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Eu queria saber o seu ponto de vista. O que é que você acha sobre esse personagem? Deixa aí nos comentários. Essa atualização aqui, ele não era desse jeito, tá bom? Ele utilizava dashes e skills normais, que causava dano. O Ultimate também causava dano, mas não arrastava os heróis. Isso é uma atualização nova, tá? Chegou, na verdade, nessa quinta-feira, chegou essa atualização, tá bom? Nesse personagem que tá no servidor avançado da Indonésia. Não temos visual revelado, não é aquela maga que já foi revelada há um tempo, tá? Então a gente pode descartar. A maga já tem uma jogabilidade totalmente diferente dessa. Mas esse personagem conta com essas skills. É interessante e é bem estranho ao mesmo tempo como que o meta vai se comportar dessa forma. Se você conhece algum MOBA que tem uma jogabilidade parecida com essa, seria interessante você deixar nos comentários que eu quero estar vendo muito, muito, muito pra comparar, né? Pra ver se vai ser basicamente a mesma temática ou personagem que tem algumas habilidades parecidas com essa, né? Seria interessante de saber. Mas, basicamente, essa atualização teve mudanças bem significativas pra você que é inscrito aqui do canal. Você já sabe sobre esse personagem, né? Você já sabia um pouco das suas habilidades, mas não sabia da atualização, por isso que eu tô trazendo pra você. Você que não é inscrito, deveria se inscrever, porque senão você não vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Mobile Legends, né? Mas é isso aí, rapaziada. Eu já vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, like e se inscreva, como eu já pedi, né? Liga o sininho das notificações. É nóis, clã. Até o próximo vídeo. Falou!